Quase, quase, deu pra eles, corta a defesa. Finalzinho, lá vem pressão pra tentar empatar o jogo. GOOOOOOOL! Que jogo! Tudo igual no final! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E que finalização! Uma cavadinha cara a cara com o goleiro. Golaço! Mais um ângulo pra você ver o gol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!